TELÉFONO TELÉFONO Ah... Será que é de alguma emissora, Viscôncio? Interação Momento interativo do programa Que? Momento interativo do programa Alô, quem é? É Rogerinho do Enga, irmão! Vai se foder, tua puta! Ô, Rogerinho, quanto tempo? Tudo bem, tá sumido, rapaz. Foi preso? Não, fui... Enfim, eu trabalhava na emissora lá que acabou. Pô, então, tô ligando aí pra participar do Momento Interativo do programa, Visc. Não, não... Mas você tem que... Não é assim. Você tem que esperar o quadro interativo, chegar o momento pra você participar. Você não sai participar na hora que você quiser. A hora que você quer, você liga, você participa, não é assim. Ué, mas não é o momento interativo, Daniel? Eu sei. Eu quero interagir. Não, eu entendi. Mas você tem que interagir quando o programa estiver acontecendo. A gente não tem mais emissora pra fazer o programa. Então, se liga só. Eu queria analisar uma música. Ah, o que foi? Tá, tá bom. Analisa. Que música é analisar? É aquela do Gabriel Pensador, do Índio. Sabe qual? Ah, tá. Viscôncio tá com a letra aqui. Pô, é muito bonita. É muito bonita, Daniel, essa música. Tá faltando essa música na TV. Entendi. É Castigo da Paz, né? Castigo da Paz, inclusive. Se você me permite, Daniel, eu queria fazer uma sugestão aí pra você do quadro desse programa. De se chamar Pensão do Gabriel. O que você acha? Múltiopensamento. É um bom nome de quadro. Pode ser, pode ser. Fico feliz. Rogerinho, eu tô com a letra aqui então. Olha só, vamos ler aqui. Eu tenho dificuldade de entender essa letra, Daniel. É muito complexa. Tá bom, a gente vai ler junto devagarinho. Tá bom, se puder me ajudar. Tudo bem, eu vou tentar. Olha só. A criminalidade toma conta da cidade. A sociedade põe a culpa nas autoridades. Um cacique oficial viajou pro Pantanal. Porque aqui a violência tá demais. Isso é uma crítica, Rogerinho. A violência como consequência do aumento das grandes metrópoles. Tá demais, tá demais. Isso aí é coisa da droga. Dando prosseguimento aqui. E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental. Então aqui você tem uma rima do Pantanal, que ele falou anteriormente, com fio dental. Tá ouvindo? Ele é muito talentoso, assim, rapaz. E aí, a fio dental é vestimenta do índio, né? E aí, pela descrição da vestimenta, o compositor, ele já traça aí toda a discrepância do povo da cidade pro povo da floresta. Entendi. Ô, Daniel, deixa eu só fechar aqui, que começou a chover aqui, vai cair dentro da minha vã aqui. Agora, esse fio dental aí não é de dente, não? Não. É vestimenta do índio, Rogerinho. O presidente deu um tapa no cachimbo e, na hora de voltar pra capital, ficou com preguiça. É filha da puta, rapaz. Preguiçoso. Tem que ter que meter todo mundo no pau de arara, meter a porrada. Vamos acompanhar aqui, que de repente não é bem isso. Vamos lá. Trocou seu paletó pelo fio dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. Agora sim. Eu apoio isso. Eu acho que o indígena tem que ter espaço. Tudo bem. Eu acho que na letra aqui ele usou mais pra passar uma certa ideia. Não é que ele realmente defenda isso, que o cacique tenha que ser ministro da justiça. Tá começando a alagar aqui, Daniel. Eu vou continuar. E o novo ministro, chegando na cidade, achou aquela tribo violenta demais. Isso aqui, Rogerinho. Ele tá dizendo que a vida no campo, a vida na selva, é melhor porque tem a tranquilidade. E a tranquilidade que vem de um estilo de vida mais simples. É isso que ele tá tentando dizer. Eu concordo também. Eu tenho uma tia que mora em São Fidelis. Lá é muito calmo. Morreu assassinado semana passada, mas foi sem querer. Foi o próprio cunhado. Mas não quis acertar não. Depois eu te conto. Mas vivia bem, vivia tranquilo. Alô? Temos pouco tempo, Rogerinho. Olha só. Viu que todo cara pálida vivia atrás das grades. O que ele tá dizendo, Rogerinho? Que tá todo mundo preso em casa, é isso? Isso. Uma crítica dura aqui. Uma crítica forte à violência. Mas ele tá criticando em duas frentes. Que é tanta superlotação dos presídios, muitas pessoas atrás das grades. E também o cidadão de bem se coloca atrás das grades. No condomínio, no apartamento, dentro de casa. Entendeu? Com medo da violência. Que bonito isso, Daniel. Eu nunca tinha entendido isso, Daniel. Esse rapaz é muito bom. Vamos aqui. Vamos seguir. Tô com o primo preso, pô. Ok. Vamos seguir. Olha só. E chamou a TV e os jornais e disse. Abre aspas. Índio chegou trazendo novidade. Índio trouxe o cachimbo da paz. O índio quer a paz. O índio quer a paz. Vamos continuar. Maresia. Sente a maresia. Maresia. Uh. Maresia. Sente a maresia. Maresia. Uma delegacia só tinha viciado e delinquente. Cada um com um vício e um caso diferente. Um cachaceiro esfaqueou o dono do bar porque ele não vendia pinga fiado. E um senhor bebeu whisky demais, acordou com um travesti e assassinou o coitado. O que é isso? Transexuales. Uma consequência natural da embriaguez do ser humano é ele se engajar numa relação sexual com o transexual. Por isso que eu estou parando de beber, Daniel. Era tanta ocorrência, tanta violência que o índio não estava entendendo nada. Ele viu que o delegado fumava um charuto fedorento e acendeu um da paz. Esse delegado é maconheiro, Daniel. Tá bom, vamos... Não, Rogerinho, você está deixando passar uma questão crucial da letra aqui. Mas a gente vai chegar lá com calma. Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento. E um chute naquele lugar. Ou seja, ele foi dar um tapinha no cigarro e levou um tapão violento. Ele usa a mesma palavra para classificar dois tipos de tapa. E depois ele usa a expressão naquele lugar justamente para evitar de ter que falar saco escrotal. Você não pode dar um tapinha em alguém, ô Daniel. Ele manda um delegado. Não pode. Que você apanha. Sim. Não, o índio deu um tapinha no cigarro, Rogerinho. Ele levou um tapão do delegado. E desse aqui, uma senhora, porra, foi me cumprimentar aqui. Deveu um chute sem querer e deu uma cotovelada nela. Foi mandado para o presídio e no caminho. Assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Olha a crítica de novo aí. Critica Sociale. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os noivos na porta da igreja. Porra, porra, todo mundo. Um desastre. Um desastre. Mas eu devia ser bem dirigido, provavelmente. Porque não é uma embriaguez que faz você bater com o carro. Isso aí é um erro. Isso é um mito? É um mito. Algo ajuda você a prestar mais atenção no trânsito. Posso falar por mim. Até mais autoconfiança. Exatamente. Poder fazer uma cova. Que às vezes você não faria. Com álcool você faz. Você é contra a proibição de dirigir alcoolizado? Totalmente contra. É isso que você está falando? Acaba com um profissional que vende álcool aí. O pessoal da cervejaria, da cachaça. É um absurdo. As pessoas que vendem cerveja naqueles oporzinhos no sinal também ficam sem trabalho. Ficam sem trabalho. Eu, por exemplo, geralmente sempre compro e bebo na hora e compro mais. Para poder ajudar. Eu, pelo menos, presto atenção nas pessoas. Eu acho que é. Inclusive, você tendo a autoconfiança que o álcool te proporciona, você pode render mais no seu dia a dia, no seu trabalho. Com certeza. Às vezes eu pego 48 horas direto dirigindo só na cachaça. E se não fosse isso? Como é que eu ia levar o trabalhador? Na penitenciária, o índio fora da lei conheceu os criminosos de verdade. Entrando, saindo e voltando cada vez mais perigosos para a sociedade. Que isso é mordaz, hein, Rogerinho? Mordaz. Tem que matar todo mundo. Não, não é isso. Não é isso. Muito pensador. Eu gosto dessa canção porque ela parece um trabalho escolar. Que ela tem uma simplicidade na hora de passar a ideia. Mas esse rapaz foi à escola intelectualizado. Eu não estou dizendo que ele não foi à escola. É justamente o contrário. Eu estou dizendo que a canção tem a simplicidade de um trabalho escolar de primeiro grau. Por isso é fácil você entender o que a letra está dizendo. Aí, cumpadre, está rolando um sorteio na prisão para reduzir a superlotação. Uma ideia boa, hein? Todo mês... Não, mas não é isso. Acompanha aqui. Todo mês alguns presos têm que ser executados. E o índio dessa vez foi um dos sorteados. É isso que eu estou falando. Eu tenho que fazer isso. Não, vamos... Calma, Rogerinho. Ele tentou acalmar os outros presos. Espera aí, vamos fumar um cachimbinho da paz. Eles começaram a rir e espancaram o velho índio até não poder mais. E antes de morrer ele pensou. Essa tribo é atrasada demais. Olha a crítica de Lobo do Selvagem. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. É isso, Rogerinho. É essa simplicidade que a gente tem que recuperar. A letra é realmente muito boa. Muito bonito. Poeta. Acompanhou? Acompanhei. Legal, né? Achei bonito. Boa letra. Olha só. E aí termina aqui pra finalizar. Eu acho que o problema é toda droga. E o cachimbo do índio continua proibido, mas se você quer comprar é mais fácil que pão. Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos que mataram o velho índio na prisão. Olha a reviravolta brilhante aí na história dessa letra, Rogerinho. É muito linda essa letra, Daniel. Os mesmos prisioneiros que mataram o índio na prisão... Muito bonito. São os traficantes da maconha que ele fuma. Essa erva que foi o motivo pelo qual ele foi preso. Entendeu? Peraí, erva? Essa parte eu não entendi, Daniel. Não, o índio, ele faz uso de maconha durante toda a letra. Que isso? Não, mas isso você tinha entendido já, não? Não, claro que não, Daniel. Que isso não é sobre isso, não. Aí eu acho que você deve ter se equivocado aí. Não. É contra a maconha? Tem que ser contra. A droga é o mal. Não, Rogerinho, não. A droga é o mal, Daniel. A droga é o mal. Não podemos abrir. Que isso? Não podemos abrir isso, não. Pelo amor de Deus, Daniel. A droga é o mal. A droga é o mal. Peraí, fala um segundo. Olha só. A letra sugere que não faz sentido o álcool legalizar no cigarro. Mas o álcool faz bem, Daniel. A maconha destrói. Então não pode ser a favor disso, meu Deus. Não pode ser isso, não, Daniel. Tudo bem, Rogerinho? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos encerrar então, né? Tá bom, Rogerinho? Obrigado, hein? Tchau. Tchau.